E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês uma nova série pro canal que vai se chamar Pokémon Race Ou Poké Race, é, como vocês quiserem chamar E é o seguinte, dessa vez eu tô aqui com a menina Então eu tô aqui com o meu amorzinho Oi, mano? Eu não sou vesga Não? Não Olha o meu olho e olha o seu Vamos fazer uma comparação Eu não sou vesga Então, gente, diz aí no comentário o que vocês acham Eu não sou vesga Ok, ok E é o seguinte, não esqueça de me seguir nas redes sociais que tá tudo aí na descrição E também deixar aquele like boladão E agora vamos ver como essa série vai funcionar Então vai Esse desafio inclui dois participantes Cada um tem que estar abrindo as suas Pixelmon Com elas capturando os Pokémon que estão vindo nela Pra chegar no final, onde vai ter uma arena E nessa arena, terá um Pokémon misterioso Que o primeiro que chegar, poderá capturá-la Você tá pronto, amor? Tá Então, vamos embora, então Pega suas Pokébolas Aqui tem um balde Mor, você entende de Pokémon? Não Não? Não Não entende? Não Poxa vida É a minha primeira vez jogando Pixelmon Que pena, não é mesmo? Não, não, não Nossa Nossa, que surpresa Nem Ó Ó, amor Ó Tem que ser bonitinho Casal fofinho Tá? Casal fofinho? Isso Nada de isso Entendeu? Tá bom Obrigado Amor, você não sabe Você não sabe o que você tá vendo Você não vê muito bem Eu ia tentar rápido Pra passar rápido E não derrubar Isso deu ruim Deu ruim Meu Deus Então, né, amor Casal fofinho É, amor Casal fofinho A vida cobrou Você atacou primeiro Ok? A vida acabou de me cobrar agora Eu acho que nós não vai passar da primeira escada Então, né, amor Ah, caiu sozinha Caiu sozinha Só que a pressão Do meu negócio Sou muito bom mesmo Beleza Não é mesmo? Beleza A vida é assim Um dia a gente Trapar a ceia A outra a gente Ganha Adeus, mundo Não Não Não, mole Como não? Não basta ser ruim Porque eu não deixo ser ruim Para Nossa Nossa Essa coisa é pra eu te encerrar, né? É o seguinte Aí, assim Os pokémons que vêm nas pokebolas A gente tem que capturar É basicamente isso É Isso aí E no final a gente tem um duelo Eu tô vendo que você não consegue Eu vou captar esses pokémons que estão spawnados aqui Porque eu não sei se vai spawnar pokémons Eu tô no labirinto já, amor Meu Deus Ah, eu tô no labirinto Como é que sai desse Ah, saí Nossa Vou captar todos esses pokémons aqui Porque eu sou doido Então, amor Como que você tá aí, amor? Então, né Esses caras são muito legais, galera Então, por algum motivo Não está vindo Cadê? Meu Deus Nossa Ele disse que você morreu Sim Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri muito Enfim, Galen Arrumi aqui o problema da Da Lucky 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 Block Agora vai E, amorzinho O que você tá fazendo na frente? Não Você tá fazendo na frente? Ela se matou É muito Meu Deus, amor Você é muito boa Nossa, eu vi Eu vi Eu vi Ai 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 Não, amor Pense Pense Amorzinho Pensa assim, ó Pensa assim, amor Não Então, né, amor Tudo bem? Tudo bem A vida cobrou sozinha, ó A vida cobrou A vida cobrou sozinha, mano A vida cobra Quando você faz isso com uma pessoa que te ama Eu não faço isso com você Não faço? Não Nunca fiz Nossa Amor Pelo amor de Deus, amor Não, amor Não Ó Vacilo Vacilo Nossa, amor Nossa Eu te amava Gente, eu tô mandando meu currículo aí, né Alguma interessada Não, não Você não tá mandando nada Amor Meus coraçãozinhos Por que você fez isso comigo? Eu tô vendo Seu amor é tão Tanto, tanto Que me mata Exatamente Esse é um amor Únicos Pelo mundo Adeus, Brasil Não, mãe Não, mãe Trafone Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Isso aí que desculpa falar É Eu já tô aqui já mesmo Isso aí Cadê você, amor? Tô chegando Tá chegando? Você nem Tá chegando? Não Ah, tá um labirinto Me caiu sozinho Me caiu sozinho Me caiu sozinho também? Não Eu tô vivo Ah, fi Amor Tem que ser um casal bonitinho Fazer tudo junto Não Eu vou ganhar isso aqui Na verdade, eu acho que vai Não sou nenhuma de porquê não Mas é Me caiu sozinho Não Eu sou muito boa Nossa Amor Você é muito boa mesmo Hoje eu tô aqui na frente esperando Né Pelo jeito Eu vou até voltar aqui pra Te atazanar um pouco Porque senão não é eu, né amor? Então vamos começar, né amor? Seguinte É Como posso dizer pra você, amor? É bom você Conseguir fazer esse parkour Antes que eu cheguei Beleza Você tá onde, amor? Não, né amor? Não 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 Então amor Como posso dizer pra você, amor? Então Você gosta de cantar, amor? Não Você não gosta de cantar, meu amor? Então vamos fazer perguntas aqui então de Pokémon Se você acertar, você passa Qual que é o primeiro Pokémon da Pokédex? Eu não vou acertar Eu não vou acertar Vamos lá, meu amor Se eu chutar o pessoal vai querer me matar Não, amor Você não sabe Mas você vai aprender Aqui tem que ser mal Não Errou Eu sabia Errou, amor Errou Você errou, amor Tem que acertar Qual o primeiro Pokémon da Pokédex? Qual? Acertou, amor Calma que tem mais um desafio ainda Espera Não Não Qual? Não, calma Não Oi? Não, calma, amor Eu tô com pouco amor Não Tem que responder essa questão Eu sou muito chata Que a galera tá me xingando Nossa, olha o que você faz com sua namorada Seu monstro Tipo isso Gente, então assim Eu sou mantida em cativeiro Ele tá me brigando Ele tá com uma arma apontando Meu Deus Que viagem é essa? Qual que é a anti-revolução da Bedrill? Tá com uma? Ah, tá Serra a serra Eu juro que eu não deixava você passar isso aqui Mas como eu acertei Você vai deixar, né? Exatamente Agora você pode, né Passar aí Eu como já passei Eu posso quebrar o vidro aqui E ir embora Então, amor Você vai embora? Você vai me abandonar? Não, amor Tem outras questões pra você ainda, não é mesmo? Ai, droga Eu vou passar esse outro parkour aqui E vou ficar te esperando aqui Então, amor Daí você tem que responder algumas perguntas aí Para nós Não é mesmo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ou você quer cantar? Ah, então, né, galera Perguntas são muito legais Então Já estou aqui no meu Finalizando meu parkour Eu tenho que colocar um bloco aqui Para não ter erro Que você irá me derrubar Mas, não, não Ai, eu caí Meu Deus Ai, que glória Eu não acredito que eu caí do jeito mais besta possível Mas, tudo bem Tudo bem Mas, mas, não Agora uma coisa Não sei Amor, você nunca Nunca jogou Pokémon mesmo? Tipo Nunca Nunca Que acabou de cair O meu também tem Mas, eu derrubei ele Como? Eu derrubei Empurrei Duelo com ele, ué Hum, não tem Pokémon, né, amor Parece Eu tenho uns aqui já Talvez eu tenha Não sei Opa Opa Ao vivo Ao vivo Mas, e assistir, amor Chegou a assistir? Assisti, sim Até qual você assistiu? Não lembro Primeira temporada Liga Índio Liga Jotô Olha, eu não lembro Ainda mais pro nome Muito eu tô falando Meu Deus Amor você Mas, eu cheguei a assistir A primeira eu tenho A primeira? Ah Ah, então você sabe Algumas coisinhas Da primeira, então Então você sabe Algumas coisinhas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como eu concorro Disso aqui? Obrigado Nossa Tem um monte de Pokémon aqui Que eu não quero Amor, cadê você? Eu tô Tô tentando passar Tô tentando Meu Deus Eu Amor, então Amor, você Então É chuva de Magikarp aqui Ok Ok Oh, pega esse Pokémon Pega esse Pokémon aqui Parece que você Sai Pokémon chato Então Eu já tô aqui Esperando você Amor Eu acho que a Duda Morreu, gente Não, eu não morri O que você tá fazendo Amor? Oi? O Pokémon que tá no meu Deixa eu sair No labirinto O Pokémon que tá no meu Deixa eu sair É feito Tá, gente Tô torcendo pra eu cair Vai Não tá não Todo mundo Botando dois no chat Que a Duda vai conseguir Um Ela não vai Vai Agora Eu tô vendo esse bullying Hoje é um obstáculo Não Não, sem flash Não, não vou Não vou Dessa vez Dessa vez eu não vou Dessa vez eu vou ser bonzinho A não ser que você erre essa questão agora Não, pera Não A não ser que você erre essa questão Será que você vai errar essa questão? Não Acho que sim Talvez sim Talvez não Quais são os três lendários da primeira geração? Ele caiu Eu olhando Cadê a Duda? Já caiu no parkour aqui Desculpa amor Mas a realidade é essa Né Alguns ganham Outros Trovão Outros trovão? É E eu tenho direito A escolher um lendário Beleza Acho que eu não cheguei ainda amor Ai Desculpa amor Mas Então O meu lendário já está vindo Não é mesmo? Ai meu coraçãozinho Nossa amor Nossa amor Você vai fazer isso comigo? Eu não escolho o O level Tá? O level aleatório E é isso aí Então agora eu posso entrar no game mod E ficar vendo você amor Tentando né É Pronto amor? Pronto Todos os homens estão com vida cheia? Não Não? Vamos dar um poke real então Para preparar todas as vidas Deixa eu fazer aqui Pronto É Então vamos Bora para a batalha Babi Você está pronta Para ganhar? Não Está pronta para perder Está pronta para perder? Está pronta para perder? Vou jogar minha galinha Super boa aqui Pode começar Meu Deus Eu caí Eu sou um ótimo Enfim Joga esse pokemon Amor Vai Eu nunca Eu estou falando que eu nunca joguei Pronto Pronto Bebezinho Relaxa Relaxa que vai dar Tudo certo Não é mesmo? Só como assim Só Vamos Amor Está muito bonito Isso 55 ou 37 Já é injusto aqui o level Acho que eu não tenho pokemon para ganhar do seu tiranitar amor Eu acho Acho que eu vou perder bonito Eu acho que não Por que você acha isso? Porque eu me conheço Eu sou uma bosta Não No poke shadow Você ganha Vai dizer de mim já Mas o poke shadow é poke shadow Não, mano Aqui é a mesma coisa Eu nem dei dano Aí, ó Eu estou falando Eu não vou ter bom Pagando esse tiranitar Nossa, meu válido plume Vai arrebentar o C Cadê? Estou lá Eu não Cadê? Não O mega dream vai recuperar minha vida E dar dano Meu Deus Eu não dei dano algum Mas tudo bem Eu não tenho golpes É É isso aqui Isso aqui tem que funcionar Ai, droga Espera que Não Meu Deus Não vale Por que você tem um tiranitar? Porque eu peguei na louca Na louca de salmão E depois Nossa, parece que o jogo virou Não é mesmo? Que coisa Eu não tenho Eu não estou Não, eu não Eu sei, galera Isso aqui não vem para a gente Eu não estou Eu não estou Acreditando nisso Eu juro que se eu perdi Isso que eu dou um tapa Na minha cara Eu não estou Eu não Eu não quero acreditar nisso Não é possível Tem esse Mais outro? Aham Não Isso não existe Eu usei até um golpe errado aqui Mas foi Eu não sei Que esse Pokémon faz Não Vai lá, Deox Vai lá, Deox Eu confio em você, Deox Nunca critiquei Você Meu Deus Eu pior Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meio muito ruim Tá, ele veio pelo menos Com isso aqui Cosmipower Então, amor Então Eu não É sério Eu também não estou Acreditando É sério Que seu Tiranitar Ganhou de todos Sim Os ando são um alto Peraí Hoje nós aprendemos Que nunca devemos Maltratar Maltratar não Bullinar a sua crush E namorada Porque senão a vida cobra E a vida me cobrou hoje, não é mesmo? E nós se vemos no próximo episódio Se você gostou dessa nova série Deixe aquele like, pois está continuando trazendo E nós se vemos no próximo vídeo Obrigado, Thor E é isso aí Eu vou nessa Fui Dá um tchauzinho pra eles, amor Eu não estou Eu também não Ok